Meus caros, este caso do envenenamento, provável envenenamento, do opositor russo a Putin, já não é uma coisa nova, é um método, parece que recorrente, daquele sistema, do Kremlin, pelo menos é o que se vê na comunicação social. Atenção, mentígrafos, eu estou apenas a repetir o que ainda hoje ouvi na comunicação social nas televisões. E se eles dizem isto, que eles lá sabiam porquê, a verdade é que este político já não é a primeira vez que era envenenado, há um ano um outro também, grande opositor a Putin, também foi envenenado e demorou meses a morrer, foi pior, e parece que este recurso ao veneno é uma coisa banal para aqueles lados da ex-União Soviética. Mas eu quero também lembrar que o veneno é um recurso muito antigo para acabar com a vida de alguém, nomeadamente pessoas importantes como reis. Não vale a pena recuarmos ao tempo do Egito, onde o veneno à base de mercúrio ou, lembramos-nos do caso da Cleópatra, ou com o veneno das próprias serpentes, as cobras, escorpiões, etc., mas nós aqui em Portugal também tivemos, e aqui atrás de mim temos uma data de livros que eu explico, também tivemos o recurso a envenenamento para acabarem com a vida de alguns dos nossos reis, nunca provado isso, nunca provado, mas que ficou sempre em tese, por exemplo, Dom João II que sempre pensou, sempre teve uma fobia de que o iam matar, parece que acabou mesmo envenenado, o Dom João VI depois de vir do Brasil também parece que foi envenenado, uns dizem pela Carlota Joaquina, outros dizem para outras pessoas, mas também parece que acabou dessa forma, e outros reis que nós tivemos também acabaram dessa mesma forma. Portanto, agora, nos dias que correm, no século XXI, recorrer-se ao mesmo método que se recorria desde o tempo da Antiguidade, é que é uma coisa inacreditável, mas parece que dá resultado, pelo menos na Rússia não aparece nunca, por exemplo, qual foi o veneno usado e quem é que o ministrou, isso é que não aparece mesmo, portanto não há dúvida que é eficaz, não é? E pronto, e continua a ser assim, estes países, estes países democratas, comunistas democratas, que inspiram tanta juventude que anda por aí, se eles soubessem o que se passa nesses países, eles fugiam dessas ideologias como o Diabo da Cruz. Realmente, tanto no país mais próximo à Rússia, como no outro mais longínquo, que eu me dispenso dizer o nome se não cortam o vídeo, o outro mais oriental, passaram dos arquipélagos de Gulag, do Solgénitino, como se recordam no tempo do Stalin, acabaram com isso para afastar os opositores ao poder, eleições nem pensar, esses países comunistas, eleições é coisa que eles não conhecem, nem nunca ouviram falar tal coisa, e do lado de lá o mais oriental, também tem um Gulag próprio que se chama outra coisa, mas também tem os campos de reeducação, onde as pessoas são metidas anos seguidos, levam pancada todos os dias, até perceberem que devem prestar vassalagem ao senhor, que é naquele caso o que estiver, enfim, a gerir os destinos da nação. São países comunistas, países onde a democracia não existe, onde as eleições nem por sombras e por incrível que pareça, são estes países que servem de referência a grande parte da nossa juventude universitária, que consideram que a direita que é uma coisa fascista. Bom, não há nada mais fascista que o comunismo, quer dizer, mais fascista há, é o próprio fascismo, mas logo assim é o comunismo, o mais próximo. Ora, como o fascismo terminou em 1945 com a morte do Hitler, que já não era bem fascismo, era nazismo, mas é uma evolução do fascismo, porque o fascismo realmente acabou com a morte de Mussolini, também nesse ano, mas uns dias antes, realmente a partir de 1945 nunca mais o fascismo esteve no poder. Estiveram ditaturas de direita, sim, tanto em Portugal, como em Espanha, como na América Latina. É verdade, fascismo, só quem não perceba nada disto que está aqui, história. Só quem não perceba nada disso é que pode chamar o regime salazarista de regime fascista, só quem for completamente analfabeto em termos de história. Agora, o que existe é o comunismo. Existe, pelo menos, num grande país. Porque eu não considero que a Rússia seja comunista, e nem considero que a China também seja, mas eles intitulam-se. Pronto, então temos que respeitar. Se eles intitulam, a gente respeita. Mas esse existe, o comunismo. Fascismo não. O comunismo existe. E inacreditavelmente, apesar de tudo o que fazem, e agora com este exemplo, do envenenamento, de pessoal que desaparece, pessoas que desaparecem de aponto nunca mais ninguém as vê, mas isto é aos milhares, apesar destes exemplos todos, da falta de democracia e da falta de eleições, como é que há de juventude, digo bem, jovens portugueses universitários que podem defender esse tipo de regimes? Senhores, por favor, caiam na real e percebam que estamos no século XXI, no século da liberdade, no século da democracia, onde as pessoas têm que ser livres de escolher o que querem. Coisa que não acontece em nenhum dos dois países comunistas.